Oi gente, tudo bem com vocês? Lembra que no vídeo de ontem eu falei para vocês sobre a promoção da Crochetica, né? Promoção aí da Barbantes Crochetica, que é a nova parceria aqui do canal e também do meu Instagram. Então, gente, essa promoção ela começou a valer hoje, tá? Então, por isso que ontem eu não coloquei nem valores para vocês no vídeo, né? Porque eu queria ter, assim, primeiramente acesso aí aos preços da promoção, porque já que eu postei ontem à noite a promoção era hoje, então eu já deixei para hoje, né? Mas é o seguinte, gente, os preços estão ótimos, vocês não podem perder. Até teve seguidora, né, perguntando, né, qual seriam os valores, né? E eu respondi falando que hoje eu passaria tudo isso aqui para vocês. E os preços, gente, estão incríveis. Essa promoção, ela vai de hoje, dia 23 de fevereiro, até o dia 28 de fevereiro. E sobre os preços, gente, são três kits, tá? Três kits. Tem o kit de fio colorido, né? Deixar a foto aqui na sequência para vocês, ou aqui do lado, tá? Para vocês verem do que eu estou falando. Gostei muito do preço, gente, olha isso, o valor, né? Ótimo. E são três kits, né? Como eu falei para vocês, tem também o valor do kit mesclado, né? Também deixo aqui para vocês. Façam print, gente, tá? Se vocês tiverem interesse, façam print para depois vocês poderem, né, anotar tudo certinho, passar seu pedido lá para eles. E o terceiro kit, gente, que eu tô... achei muito em conta o valor, né? Que é esse kit aqui também, que eu vou deixar aqui para vocês, que é o kit de barbantes, gente, tá? Esse aqui, olha, que eu amo. Amo trabalhar. Que são os barbantes de quilo, gente. Olha que cor. Perfeita essa cor, não é mesmo? Então, eu trouxe esse aqui para mostrar para vocês, tá? Então, ontem, gente, no vídeo de ontem, eu deixei várias sugestões de cores lindas lá para vocês pedirem, né? Se caso, assim, vocês for... se vocês trabalharem à pronta entrega, eu deixei bastante dicas ontem lá de cores, que vai estar ajudando vocês com certeza, né? Que são, assim, as cores, né, que mais vendem por aqui, as cores que mais tem saída aí no mercado. Então, se precisar de dica, volta aí o vídeo anterior para vocês, né, verem as cores que mais saem. Esse barbante, gente, ele é de um quilo, tá? É número seis, mas eles têm número oito e tem também, acho que número quatro, já tem, tá? Vocês... é só vocês entrarem em contato, tá? Pode estar tirando todas as dúvidas. Eles enviam para todo o Brasil. Esse valor, gente, já tá... que eu deixei para vocês aqui, vou deixar depois aqui na sequência no vídeo também, tá? E já está também nos meus stories lá no Instagram, já deixei tudo lá para vocês, inclusive, gente, lá já tá com o link direto, que já chama lá no zap mesmo da empresa, tá? Então, eu achei esse kit super em conta, gente. Por quê? Porque você compra doze, doze quilos desse daqui, olha, dá para você trabalhar, ó, mês todinho ele sobra, né? Então, você compra doze quilos desse daqui, de um quilo, e paga apenas duzentos e cinquenta e um reais, tá, gente? Mas, para isso, vocês precisam usar o cupom, tá? Vou deixar o cupom aqui em cima para vocês. É o cupom hashtag FEF de fevereiro e o nome do meu canal, que é Crochês da Adri. Então, vocês usando esse cupom, você tem acesso aí a esse desconto. Então, você compra no doze cones de um quilo, você paga duzentos e cinquenta e um reais, gente, ou seja, mais frete, tá? O frete, vocês combinam lá com eles, né? Vocês veem lá o... faz o orçamento lá e ele já te passa o valor do frete. Sobre o valor, gente, eu calculei aqui, sai, se eu não me engano, é vinte pontos e noventa e um centavos o quilo, né? Onde vocês conseguem comprar um quilo de barbante de ótima qualidade por esse valor? Pensa, gente. Então, vocês têm de hoje, dia vinte e três de fevereiro, até o dia vinte e oito de fevereiro para estar fazendo a compra, para estar fazendo o seu pedido. Me perguntaram ontem já, lá no direct, Adri, mas precisa ter CNPJ para estar comprando direto da empresa, né? Direto da fábrica? Não, gente, não precisa ter CNPJ. CNPJ, você mesmo aí, pessoa física, você que tá aí do outro lado aí, fazendo o seu crochê aí na sua casa, não precisa ter empresa, tá? Não precisa ter CNPJ. Você consegue, sim, estar comprando com esse preço. Basta usar aí o meu cupom, não esquece, gente, de mencionar, tá bom? Que você viu aqui no meu canal ou no meu Instagram. E o cupom te dá acesso aí a esse preço, tá? É... Sobre parcelamento, né? Que me perguntaram ontem. Eles parcelam, sim. Olha, tem várias formas de parcelamento, mas o que eu achei mais legal é que eles fazem até duas vezes, duas vezes, sem juros, né? Então... Mas fazem lá, se vocês precisarem, gente, até em dez pagamentos lá eles fazem, tá? Mas aí, pra você comprar mesmo, pagando esse valor sem juros, você pode estar pagando em até duas vezes no cartão. Então, vocês não vão perder, né, gente? Não percam essa promoção, não esquece de falar que viu aqui no canal, de tá usando aí o cupom de desconto, né? E eu trouxe pra vocês, gente, esse vídeo hoje mais cedo, né? Porque eu precisava mostrar pra vocês, no vídeo de ontem vocês ficaram interessados, né? E eu fiquei de trazer aí o valor, assim que eu tivesse os valores aí, eu já passaria pra vocês. Então, essa promoção começou hoje, dia 23 de fevereiro, às nove horas da manhã. Acho que eles... Atendimento, gente, acho que é até às dezoito horas, tá? Se eu não me engano. Depois, se vocês tiverem algumas dúvidas, alguma dúvida, vocês podem estar deixando aqui, olha, nos comentários pra mim, tá? Que eu posso estar tirando as dúvidas de vocês. Se eu não souber, eu pergunto pra eles, né? Como eu sou nova aí nas parcerias, eu ainda... Às vezes eu fico em dúvida em alguma coisa, mas eu passo, né? Eu procuro saber pra me estar informando vocês melhor, tá? Então, qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês podem deixar nos comentários. E, como eu falei pra vocês, eu vou deixar tudo aqui embaixo, gente. Esse aqui eu ainda não tinha falado, eu falei no vídeo de ontem. Vou deixar todos os contatos, né? Os números de zap, né? Da empresa, pra você fazer seu pedido. Vou deixar aqui em cima e também aqui embaixo na descrição do vídeo. E também no primeiro comentário fixado, tá? Aí é só vocês adicionar, chamar lá no zap. Ou se você quiser ir direto lá no meu Instagram, já tá lá nos meus stories, tá? Eu vou deixar fixado lá também, nos destaques pra vocês, tá? Pra facilitar, porque stories com 24 horas expira, né? Vou deixar pra vocês lá, gente. Eu deixei o botão lá, comprar aqui. É só vocês clicarem lá, que vai tá te levando já direto pra o zap da fábrica Crochética. Então, gente, combinado? Não vai perder essa promoção, tá? Não vai perder. Então, corre lá agora, já garanto os seus. Depois você vem aqui e me conta, né? Falando aí que comprou, que deu certo, que tá ansiosa pra chegar. Porque eu fiquei muito ansiosa, gente, até os meus chegarem. E olha, se você tem alguma dúvida, Às vezes você fala, Adria, ainda não conheço essa marca. Gente, chegou pra mim ontem, também não conhecia. Já usei. Muito macia, gente. Muito macia. Vocês vão amar trabalhar. Sabe aquele fio que desliza na agulha? É esses aqui. Gente, muito bem embalado, né? Como vocês podem ver, olha. Muito bem embalado. Tem todos os detalhes aqui no rótulo. As cores, gente, eles têm uma paleta de cores maravilhosas. São muitas. Por exemplo, eu vou dar só um exemplo pra vocês. O amarelo tem várias tonalidades de amarelo. Ainda não sei, assim, decorado. Pra mim tá passando aqui pra vocês, tá? Mas vocês entrando em contato com eles, eles vão te passar, eles passam pra vocês, né? A tabela de cores pra vocês escolherem, tá? Então, olha, tem, por exemplo, várias tonalidades de amarelo, de verde, de azul. Inclusive, o vermelho, gente. O vermelho tem vários, tá? Tem, acho que umas... Aí eu não vou falar porque eu não sei direito ainda. Mas eu creio que umas três ou quatro tonalidades diferentes de vermelho eles têm, tá? Então, esse daqui, olha, se você quiser comprar igualzinho, esse aqui é o amarelo ouro. Gente, a cor aqui, olha, tá igualzinho aqui na realidade. Tá igualzinho, eu tô vendo aqui, ó. Tá? Então, gente, é isso que eu queria passar pra vocês, tá? Como eu falei pra vocês, eu usei já, tá? Já usei de ontem pra hoje e já recomendo pra vocês. É aquele fio maravilhoso, muito macio, muito gostoso de trabalhar, que desliza na agulha. Então, olha, não tem nenhum, nenhuma reclamação pra fazer, gente, desses fios, tá? Tô usando aqui o barbante número seis e é ótimo, tá? Recomendo mesmo pra vocês. E é isso. Fiquem todos com Deus. E hoje, mais tarde, se inscreve aqui no canal, aqui embaixo, olha, que eu vou trazer pra vocês já a primeira peça feita usando os barbantes crochéticos. Combinado? Espero vocês no vídeo de hoje à noite. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus